Irradi o som de um meio-dia Tô escutando essa melodia Irradi e faça com sintonia Faça a melodia, graça e naquela calor Eu só faça com sintonia Se tu sujeira o que é verde? Se tá procurando em matoma, então eu te mando cumprir Vai tornar muita porrada, vai tentar me derrubar É que o meu sangue é ruim, você não vai conseguir ganhar Volte de frente, não, não, não tente Já disse meu sangue é ruim Mó luta pra fazer o Marquinhos revelar o rosto no primeiro show E você tá querendo faltar nada disso Confere o primeiro link da descrição e garanta já seu ingresso Fechou, né? Vejo vocês lá Estranho esquisito, sei muito bem Sei muito bem das frases que sai da sua boca Eu decorei cada ofensa que eu já levei Até porque ouvi isso a minha vida toda Calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 eu te ouvi, mas ouça com atenção É que sua mina te diz não, cê não fode com o som Fraco, os que se acham fortes me deixam com tudo a ver Eu falei chute delinquente, tô dentro e pronto pra abrir Mas quem diria que a turma me respeitaria Tirando o homem que fez? Se quiser briga, então cola, vai ligar meu dia Consegue pensar você mesmo, você já perdeu Fute na cara, secava, repara, o aluno mais forte nos interrompeu Só voz do pet, com tanta humildade Só um pedido, proteja a cidade Cada gangue tem seu território, e a cidade tá dentro do nosso Mas a área depois desse muro só tem inimigos, então eu não posso Esplacar o moleque nos nossos Se não pode vai subir os nossos É o otário, essa área é nossa Mas quem te disse que eu me importo? Eu só vi alguém com problema, então quis ajudar Estrancando seu próprio grupo, que cê quer provar Então quem perde na sua gangue, merece apanhar Que cresça lixo, cedo ou tarde eu vou te quebrar É o que, é o que, como é, sem a, briga A resposta é toda, toda, minha Em vez de envolver as danas, tô propondo outro jeito Cinco contra cinco, o satisfeito Pisa fogo, se cê tá na minha sede Vem no soco, vessa pra mim no rito Vem no que eu tenho, então sujeira o que é vente Se tá procurando, é matou-me, então eu te mando confio Vocês vão tomar muita porrada, vão tentar me derrubar É que o meu sangue é rua, não vai conseguir ganhar Bate de frente, não, não, não tente Já disse, meu sangue é rua, vem bala no pente No covil do inimigo Tá nervoso, tô tranquilo Tenha medo, mas não esqueça Não esquece Que representamos a escola, então levanta a cabeça Cabeça sempre erguida, então não esquece Acontece que cê lutou comigo, então não perde Pra um verbo Três lutas, três vitórias, a nossa gangue consegue Cozão é a nossa vista, é para as preces e rece Let's go Esse é o problema, deixa a luta lenta Do nada acelera, tem que se ar Ele é mais rápido, forte e praticamente Se curte em outro patamar Você é igual os merdaços da minha infância Usa sua força pra subjugar Mas eu nunca vou perder pra você mesmo Se isso me machuca Absoluta foi o que cê falou Mas isso não é desculpa pra padre nem perdedor Você não é um merda, mas já se curou Seu amigo celoso, você se tornou um monstro Acabei de ganhar Os amigos de face se encontram no chão Porque bateu nele É meu oponente, eu não tenho permissão Seu bosta E você ainda continua O meu som Porque essa briga não é sua Vivi sozinho quase toda minha vida Então não sei lidar muito bem com os outros Mas os alegres confiam tanto em mim Que me tornaram um líder Eu tomei tão pouco tempo Eles o qualquer meu papel Eu não tenho cademato mas Seu cê não entendeu Seus problemas não é só seu Eles são meus Eu já entendi Eu não quero a gang envolvida Por ser problema pessoal Mas só me já quer Toma tanto que para pode Dar uma sorra na gang rival Eu achei que eu era um bom líder Mas vem ele apanhar me fez ver Que eu sou merda Porque eu nem parei pra tentar te proteger Não passou, não pegou antes Pois eu já não sou sozinho Tu tem nova chance Aguarda qualquer coisa Eu to aqui pra você Se só isso Não possa desaparecer Pronto que quer Fica pra cima o querido morrer Não é assim que a gente luta Então tenha calma Se o inimigo Se o inimigo já desmaiou Você para Acha que eu não Acha que eu não Tô com raiva desses comédias Eu to aqui Precisamos ser melhores Do que esses merda Nessa missão Não resolvo a situação Tive que te ajude ou não Defendi você quando precisam Da minha proteção Passaram por um problemão Minha liderança foi em vão Então de frente pra todos Eu peço perdão Eu vou fugir Você está na minha sede Na minha sede Só compensa pra mim Não é assim Tenta o seu cheiro Que é verde Você está procurando É matoma Então eu te mando Conto isso Vai tomar muita porrada Vou tentar me derrubar É que o meu sangue é ruim Não vai conseguir ganhar Volte de frente Não, não, não tente Já disse meu sangue Vai tomar uma bench Vai tomar uma... E eu vou nos colocar